Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felp, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo diferente, eu vou falar pra vocês a respeito de Dracanthus. Se você tá acompanhando as notícias desse MMORPG brasileiro, vem comigo que eu vou contar mais informações sobre ele. E a gente vamos discutir se realmente vale a pena esperar o Dracanthus. Vem e vamos conversar um pouco sobre Dracanthus. Bom pessoal, eu me peguei aí nos últimos meses jogando um jogo de 25 anos atrás, que eu vou abrir esse vídeo falando sobre ele pra gente poder engatar aí em Dracanthus, beleza? O jogo que eu tô jogando há um tempo já é o Tibia. Eu comecei realmente do zero, um jogo já bem antigo pros mais clássicos aí vão saber desse jogo, que foi uma febre nos anos 2000. E até hoje existem jogadores de longa data que jogam e tem personagens em levels altíssimos. Um jogo que pra época de hoje possa ser que seja datado, mas quando você entra nesse mundo você vai gostar de estar jogando esse jogo. Então, esse jogo é o Tibia, um grande sucesso nesse gênero aí de MMORPG com combates de contraplayers, ou você pode seguir seu caminho sozinho também, que você vai conseguir fazer isso. Então, baseado nesse mundo de MMORPG, surgiram vários outros jogos com essa mesma pegada. No ano de 2023 pra 2024 surgiu outro MMORPG no mesmo modelo do Tibia e de outros jogos que já existem no mercado, mas com uma pegada um pouco diferente, que é o Dracantos. O jogo que a gente vamos falar hoje e que eu tô muito hypado aí pra que ele seja realmente tudo isso que ele tá querendo entregar aí, de acordo com as publicações que estão saindo sobre ele em canais e também nos canais oficiais desse jogo. E reforçando, parece que é um jogo totalmente brasileiro, Então, a gente vamos ter um MMORPG muito rico em pixel art, que é um estilo de jogo aí que eu gosto muito. Então, vamos falar aí sobre o Dracantos e saber qual é a sua opinião. Se você já sabe algumas coisas sobre o Dracantos, deixa aí nos comentários pra impulsionar esse vídeo e mais pessoas saberem sobre esse jogo, que isso ajuda demais. Também não esquece de deixar o like e compartilhar pra um amigo seu que tá em busca de um MMORPG que seja diferenciado. E eu creio que quando você ver essas imagens e a gente falar um pouco sobre o Dracantos, você vai ver sim que ele é bem diferenciado. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho a falar sobre o Dracantos é, como eu já falei, a pixel art incrível. Um jogo muito bonito, com animações incríveis, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Outro ponto também bem diferenciado aí do mundo do MMORPG, é que a gente não vamos ter aquela velha customização de personagens. Pelo que os publicadores do game estão informando nas suas páginas do Discord e em outros meios de comunicação também publicados por youtubers, parece que ele vai ter uma classe parecida aí com a do League of Legends, onde você vai poder tá adquirindo heróis diferentes pra tá jogando o seu MMO. Posso ser que pra muitos, isso soe até meio estranho, mas pelo que eles explicaram lá, dá pra gente receber isso de uma forma amigável. Se realmente for da maneira que eles estão postando e divulgando, vai ser bem bacana sim. Pelo que eu vi de vídeos e também de comentários de outras pessoas, o jogo tá muito bacana, vai ter muitas coisas pra você fazer. Você vai ter o PVP, você também vai poder jogar solo caso você queira, que é uma das maneiras que eu gosto de jogar, mesmo sendo um MMORPG, por incrível que pareça, eu prefiro jogar solo. Também não tenho muitos amigos online aí pra tá jogando, beleza? Mas é algo que me chamou bastante atenção. Você vai ter aí um Action RPG onde você pode interagir mesmo nas batalhas, e eu creio que isso vai dar aí uma emoção maior na hora que você estiver na sua gameplay e lutando aí contra players ou contra monstros ou contra qualquer coisa que você esteja fazendo dentro do jogo. Realmente é um dos jogos que de 2023 pra cá tá me trazendo muito hype e eu quero muito jogar. Você já pode tá salvando ele lá na Steam na sua lista de desejos, até mesmo pra você acompanhar aí as novidades que tá saindo do jogo. Eu queria muito saber a opinião de vocês que jogam esse estilo de jogo há mais tempo, pode ser Tibia ou qualquer outro MMORPG. Deixem aí nos comentários se vocês acham que Dracanthus vai funcionar ou vai ser só mais um jogo, entre outros que já saíram também, querendo ter essa mesma proposta. Deixem aí nos comentários que eu vou ter uma base e saber se realmente é tudo isso, pois eu não sou um grande entusiasta de MMORPG. Eu prefiro o RPG tradicional japonês, mas esse me chamou a atenção. Então por isso que eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, vocês que tem mais experiência do que eu, que jogam Tibia já há 20 anos, 10 anos aí, que eu sei que existe muitas pessoas que fazem isso, ou que jogam outro tipo de MMORPG há muito mais tempo e tem uma base mais consolidada, que pode dizer, não, eu, Dracanthus não vai ser tudo isso dessa forma que eles estão tentando fazer. Deixa aí que tudo isso ajuda. E para você que viu o vídeo e se interessou pelo Dracanthus, eu vou estar trazendo novas atualizações caso saiam coisas bem relevantes a respeito do jogo, beleza? Eu queria trazer esse jogo aqui para o canal porque me chamou muita atenção e para muitos eu sei que também vai chamar muita atenção, tá bom? O vídeo de informação era só esse. Eu espero que vocês tenham gostado. não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com um amigo seu que gosta desse estilo de jogo, porque você fazendo isso é uma forma de você ajudar o canal a divulgar, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu, falou, fui!